Oh, cantemos com alegria O Natal é um lindo dia Neste dia sem igual Lá, 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 lá De Jesus é o Natal Lá, 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 lá É incrível! Mas como? É a magia do Natal! Tia Milly, a magia do Natal! Pinheirinhos, que alegria Se nos toca um noite e dia É o Natal que vem chegando Lá, 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 lá Vamos, pois, cantar olando Lá, 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 lá Oh, cantemos com alegria Lá, 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 lá O Natal é um lindo dia Lá, 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 lá Vamos, pois, cantar olando Lá, 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 lá De Jesus é o Natal Lá, 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 lá Pincelinhos, que alegria Lá, 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 lá Se nos toca um noite e dia Lá, 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 lá É o Natal que vem chegando Lá, 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 lá Vamos, pois, cantar olando Feliz Natal!